Música Agora veja você, daquilo que eu disse ontem à noite Qualquer movimento Saindo daquele plano original de Deus Desequilibra o negócio todo Não podemos nos mover Daquela palavra original Sobre Balaão Ele recebeu a resposta de Deus Direta e clara Não vá Mas ele tem a vontade permissiva E você pode operar nisso se desejar E Deus honrará Mas mesmo assim Não é a perfeita vontade de Deus E deveríamos nos empenhar para estarmos Nisso, a sua perfeita vontade Não a sua vontade permissiva O reino de Deus O qual ele Está na terra hoje Será Nunca poderá ser formado Justamente em vontade permissiva Tem que regressar a sua perfeita vontade É sobre a palavra de Deus que estou falando Veja E essas vindicações que você vê no ministério Não sou eu É Deus tentando trazer isso a você Que é a verdade Teria Deus algo a ver com uma mentira Então longe esteja de mim servir um Deus Que abençoaria uma mentira É a verdade que ele abençoa A verdade que ele honrou Quando se vê Deus claramente Vindicar que isto é a verdade Isso é Deus interpretando sua própria palavra Porém, vocês fazem isso? Não, sua organização não lhes permite fazê-lo Claro, vocês não podiam Vocês não podem permanecer opção Vocês não podem aceitar a revelação Porque estão denominados E ouçam Do mesmo modo que Eusias foi morto Porque esteve sob aquela falsa inspiração Assim muitos cristãos verdadeiros Estão perdendo sua experiência Nessas velhas e mortas denominações Porque estão pondo a mão na arca Quando não são ordenados para fazê-lo Agora, vocês podem crer nisso Isto ou não crer nisto Isto é com vocês Deus é seu juiz Deus nunca retirou sua palavra O que ele disse a primeira vez Ele diz para todas as vezes Ele disse a Balão Não vás Então Balão voltou e disse Mas Senhor, posso ir? Agora veja, Deus disse vai Agora Ele lhe deu permissão para ir Trata-se de uma vontade permissiva de Deus E não da vontade original de Deus Você viu o problema em que Ele se meteu? E qualquer homem que edifique qualquer coisa Qualquer organização Ou qualquer coisa Sem que seja sobre a palavra de Deus Sem que seja sobre a palavra de Deus É areia movediça e cairá Morrerá com toda a certeza Porque a palavra de Deus É um corpo em crescimento da noiva Ele não pode ser todo pé Todo braço Todo coxa Estas coisas vêm em sua estação E pentecostais Vocês fizeram de tudo isso Uma coisa Portanto, vocês não podem Aceitar nova revelação Essa é a razão Por que vocês ficam Exatamente onde estão E morrem Seguem avante Tanto que vou alcançá-los Mas Deus não muda seu parecer Sua primeira decisão É exatamente correta Portanto Deus não muda seu parecer Ele apenas o deixa ir em frente Em sua vontade permissiva Deus é um bom Deus Como Oral Roberts diz Ele também é um Deus temível Seja mais A CIDADE NO BRASIL